Bom dia pessoal A gente vai falar aqui um pouquinho sobre Como avaliar uma ideia Que passos a gente tem Normalmente a ideia é uma coisa bem incipiente A gente traz algumas técnicas Normalmente Você tem um trabalho grande em validação Que é entender se essa ideia é boa ou não Então a gente traz meio que um roteiro Que te ajuda nesse processo Muita experiência vem do histórico Só para eu entender Quem conhece o Startup Brasil Já ouviu falar no Startup Brasil? Levanta a mão Quem saberia explicar o que é o Startup Brasil? Acontece, às vezes nem eu Demorei uns 3 meses para entender Então vamos lá Primeiro eu vou me apresentar Depois eu falo do Startup Brasil rapidamente E entro no conteúdo Certo? Eu sou engenheiro de formação Eu sou baiano Vocês em pouco tempo percebem isso pelo sotaque Sou baiano Eu mudei para Campinas para estudar Eu fiz engenharia mecânica Durante a faculdade eu sempre me interessei Por atividades empreendedoras Então eu fiz pesquisa de utilização de redes neurais Em tomada de decisão empresarial Eu participei muito de empresa júnior Então eu fui o presidente do núcleo Das empresas de júnior da Unicamp Que foi talvez a grande experiência de liderança Que eu tive na universidade Depois da universidade eu trabalhei Numa consultoria de inovação Uma empresa que essencialmente Ajuda as empresas a inovar Ou ajuda as empresas a se tornarem mais inovadoras Uma mais focada em produto Outra mais focada em cultura Em transformação organizacional E essa experiência da Inventa Inclusive muitos desses slides que eu trago hoje São dessa consultoria Foi fenomenal Eu trabalhei quatro anos aí Com o fundo de investimento Com grandes empresas Com universidades Trabalhei liderando empresas No Brasil e na Colômbia Que a gente tinha escritório lá Um pouquinho dessas experiências Elas estão aí Certo? Nesse processo Eu acabei me envolvendo muito Com atividades de empreendedorismo Então até por interesse pessoal Eu comecei a mentorar alguns programas de aceleração E eu me tornei investidor anjo De uma empresa que está ali o Replica Como pessoa física Nesse processo Eu fui me aproximando nesse ambiente Até que eu recebi o convite De entrar no Startup Brasil Eu entrei no Startup Brasil Há cerca de um ano e meio atrás Com a função de acompanhar o portfólio A gente tem um portfólio De 183 empresas investidas Então eu tinha que viajar o Brasil inteiro Entendendo essas empresas Identificando ações que alavancassem o portfólio Agora eu sou o gerente de operações Do Startup Brasil E controlo desde a atração de empresas A seleção A aceleração Demo Day Então todo o ciclo De aceleração do Startup Brasil Então esse daqui é um pouquinho do histórico É um pouquinho de organizações Que eu me envolvi Hoje a gente trabalha diretamente Com 15 aceleradoras E 183 startups Certo? Então para explicar um pouquinho O que é o Startup Brasil E até quem faz a transição De trabalhar com a iniciativa privada Quando você trabalha na consultoria A gente fala que é quase um médico de empresa Então você está acostumado A viver um ambiente empresarial Corporativo Privado 100% E depois você faz uma transição Para o mundo público E até quando eu vejo aqui Eu falo Nossa, o cara do governo Vai lá atrás desse negócio O pessoal vai dormir E hoje eu estou do lado governo Estou do lado público O Startup Brasil é isso É uma parceria público e privado Então é uma iniciativa do MCTI Mistério da Ciência, Tecnologia e Inovação Com a gestão operacional Da Softex Para investir Em startups no Brasil E como o governo Ele não tem capilaridade Ele não tem capacidade De executar esse tipo de política A gente traz as aceleradoras Que são iniciativas privadas Que irão de fato acelerar as nossas empresas Então por isso que é uma parceria público e privado O público fomentando com recursos financeiros O privado também co-investindo com o público Mas sendo responsável por aceleração de nossas empresas Certo? E aí como é que funciona o programa? A gente investe em 100 empresas por ano A gente dá 200 mil reais a fundo perdido Então aquela startup ela recebe 200 mil reais Em formato de bolsa de pesquisa Só que ela tem que fechar um acordo de aceleração Com uma das aceleradoras qualificadas Inclusive aqui em Porto Alegre A gente tem duas aceleradoras qualificadas Que é a Venture E a Wall As duas aqui em Porto Alegre Então quem tem interesse Vale a pena conhecer essas aceleradoras Entender o trabalho delas E aí fechando o acordo com uma dessas aceleradoras Você também vai receber um recurso financeiro da aceleradora Só que aí você vai dar uma participação acionária da sua empresa De 20 a 200 mil Hoje a gente tem um intervalo aí de 4 a 20% de participação acionária A média tem sido 50 mil reais por 10% Essa é a média Então essa é a estrutura do Startup Brasil Governo junto com a iniciativa privada Investindo e acelerando startups no Brasil A gente também aceita empresas estrangeiras Então a gente tem aí Pode passar Empresas de Diria uns 10 ou 15 países diferentes também Que elas tem que vir para o Brasil Desenvolver os produtos aqui Lançar os produtos aqui Um pouquinho desse processo Só para simplificar como funciona o Startup Brasil de fato Você tem uma chamada Que seleciona aceleradoras Então a gente qualifica as melhores aceleradoras Depois a gente seleciona startups E elas negociam entre si Se elas fecham acordo A gente investe junto com as aceleradoras Então esse é um pouquinho da estrutura do Startup Brasil É interessante que vocês conheçam A gente tem tido bons casos de sucesso A gente já teve algumas saídas do portfólio Último ano o portfólio cresceu 90% em receita operacional O investimento público foi dobrado pelo privado Então a gente tem tido resultados bem interessantes E aí caindo um pouco mais no tema Do workshop mesmo Como é que a gente define o que é uma boa ideia Como é que a gente pode trabalhar Até a aceleração por definição É fazer uma coisa mais rápida Então como é que a gente conseguiria validar Se aquele negócio é bom ou não Então aqui É uma curva que ela traz Tanto a literatura internacional Desses estágios Descoberta do cliente Validação, criação e construção E com o nosso portfólio A gente foi identificando Marcos de transição que eram muito evidentes Que quando a empresa tinha aquele marco Ela não voltava Então a gente começa ali com a ideia Então se eu tenho a ideia de um negócio Eu quero criar um sistema Que vai resolver Por exemplo O que está sendo utilizado aqui Para a pergunta Então eu quero criar esse sistema Como é que seria? Tive uma ideia Certo? Você vai conversar Você vai conversar com uma série de pessoas Com uma série de clientes Você vai visitar os eventos E você vai começar a entender O que seria interessante Para aquele cliente E você vai definir o primeiro teste Importante que você faça isso rápido Então o primeiro teste Você vai lançar algum produto Que pode ser avaliado Pelo seu cliente final Isso aqui pode ser inclusive Concierge Então esse primeiro MVP Pode ser concierge Certo? Então você entra Num período de validação do cliente Que é quando você vai identificar Se existe um cliente Que quer utilizar aquilo E vai pagar por aquilo Certo? Você vai identificar A desejabilidade do seu produto A gente percebeu Que depois que a empresa Ela já Aqui tem outros gates no caminho Certo? Mas sendo simplista Depois que a empresa Identifica o modelo de negócio Que é escalável E já fatura mais de 30 mil reais Trimestralmente Com aquele produto Que é escalável Que é replicável Que é um A gente conclui O market fit e a validação Certo? Depois a gente vai Para a criação dos clientes Que aí você Ganha a base de clientes Até que você Chega num patamar de maturidade Que você Vai andar com suas próprias pernas É a construção da empresa Por exemplo E aqui é importante falar Se eu abrisse um carrinho De cachorro quente Eu não preciso explicar Para ninguém Quem sabe aqui O que é cachorro quente Levanta a mão por favor Então assim Eu não preciso explicar Para ninguém Todo mundo já tem Esse conceito formado Se eu colocar Uma banquinha aqui na porta Provavelmente Nesse evento Eu vou faturar Aqueles 30 mil reais São trimestrais Então a gente está falando Dez mil reais mensal Provavelmente Se eu ficar aqui na porta Do evento Eu vou faturar Dez mil reais De cachorro quente Em sei lá Uma semana Por quê? Porque esse modelo é conhecido Eu não preciso explicar Para ninguém As pessoas já gostam Daquilo Não existe essa incerteza Só que também Eu vou vender Um cachorro quente Por cinco reais Ele vai me custar Três e cinquenta Eu tenho uma margem Que é complexa E se eu quiser crescer isso Eu vou ter que ter Outros carrinhos De cachorro quente E aí você tem Um crescimento Que é muito mais complexo Quando a gente fala De empresa de tecnologia E eu vou sempre citar Os casos de empresa de tecnologia A gente vai ter Muito mais dificuldade Com que todos vocês Conheçam o produto Certo? Além disso Quando eu crio Uma plataforma Ninguém passa Na frente Daquele endereço web Eu tenho que levar Pessoas para aquilo Então assim Esse período De identificar Se existe um mercado Se o seu produto É válido É muito complexo É muito mais complexo Do que qualquer Empresa tradicional No entanto Os próximos passos Eles são muito mais Saudáveis Você vai ter muito mais margem Você vai ter mais poder De escalabilidade Mas só para a gente Começar a ter referência Quando a gente fala Do Startup Brasil A gente está falando De um portfólio Privilegiado Só para vocês terem uma ideia Hoje a gente tem Uma taxa de 6% De aprovação A cada 100 empresas 6 são aprovadas E aí a gente começou A medir esses tempos Para a gente chegar No final da validação Que você fala Puta Quem acha que demorou Três meses Levanta a mão Por favor Três meses Então Eu chegar Que eu tenho Um modelo de negócio Escalável Replicável Algumas pessoas Utilizando Faturando 10 mil reais Por mês Ninguém acha Que fez isso Em três meses Quem acha Que são seis meses Começaram a surgir Ali algumas pessoas Seis meses Estou falando de média A gente tem os casos Atípicos Então está certo Um ano Quem acha que demorou Um ano Acho que já ficou Bem mais preenchido Quem acha que demorou Um ano e meio Beleza Dois Então assim A gente tem uma normal Aqui Certo que o Um ano Ficou Sei lá 66% Aí a gente tem Alguma coisinha Ali em seis meses Praticamente zero Em três Praticamente zero Em dois Isso daqui É o resultado Do nosso portfólio É o que o nosso Portfólio representa Representa Que o tempo Que as pessoas Demoram Para lançar Um mínimo Produto viável O que pode ser Testado no mercado Que seu cliente Vai avaliar A hipótese de negócio É um ano Certo Então assim Esse cara Nem fatura Nada Ele mal tem produto E depois Demoraram Quarenta Quatrocentos e cinquenta E cinco dias Para a gente Ter em média O final da validação Então assim Mais de dois anos É muito normal Quando eu apresento Isso aqui O pessoal Tem uma cara De espanto Mais de dois anos Inclusive Da onde que veio O salário desse povo Aí surge O problema Do venture capital Você tem aí Quase dois anos De fluxo de caixa Negativo Que você vai ter Que bancar De algum jeito Ou vai ser Bootstrapping Ou você vai ter Que levantar capital Então aqui Aqui já é um cenário Que começa A provar Com dados do Brasil De empresas privilegiadas Que validar É difícil É bem difícil Então muito Do que eu vou apresentar Aqui hoje São técnicas Que ajudam Nesse processo Inclusive A gente já tem Alguns números Que são interessantes Por exemplo Se você demorar Mais de quinhentos dias Primeiro mito Eu estou fazendo Uma validação Muito bem feita Porque depois Eu vou crescer Mais rápido Mentira As empresas Que fazem a descoberta Mais rápido São as que fazem A validação Mais rápido Inclusive A gente tem Uma estatística Que quem demora Mais de quinhentos dias Na descoberta Tem mais de setenta Por cento Antes de se quebrar Então assim Quem demora muito Na primeira parte Tende a quebrar Do mesmo jeito Quem faz A segunda parte Rápida Faz a terceira parte Mais rápida ainda Então não tem essa Eu estou validando Bem feito Por isso que eu estou demorando Mas depois eu vou crescer Mais rápido Não É proporcional As empresas que validam Mais rápido Elas crescem mais rápido As empresas que validam Mais devagar Elas crescem mais devagar Então isso é muito mais Um comportamento Empreendedor Do que um preciosismo Na validação Ou um preciosismo Na construção Do produto Isso é um comportamento Do empreendedor Certo Então dar essa noção De tempo É muito importante Para vocês entenderem A complexidade Que é validar uma ideia Certo Obviamente Aqui eu estou falando De mais do que uma ideia Eu estou falando De empresas Tem CNPJ Que tem equipes E que estão Tentando Ganhar mercado Certo A ideia Ela está aqui no comecinho Seria só esse primeiro ponto E aí eu vou trazer Um conteúdo Que ela vai Colocar Alguns pilares Para te direcionar Nessa validação Certo Então A gente Sempre que trabalhava Inovação A gente pensava No tripé Então esse tripé Ele existia Desejabilidade Que normalmente É o mais difícil Você ter alguma coisa Que realmente é desejável Que as pessoas Queiram pagar por aquilo Beleza Eu posso criar Uma coisa desejável Mas Aquilo é tecnicamente Impossível Vou dar o meu exemplo Eu vou sair daqui Eu vou ter que voltar Para São Paulo Eu realmente queria Piscar o olho E aparecer na minha casa Isso é muito desejável Isso é tecnicamente possível A gente tem engenharia A gente tem tecnologia Para executar isso Hoje Não Então você tem que pensar Em desejabilidade E Execuabilidade Beleza É possível Será que eu conseguiria Ter mercado Se eu piscasse o olho E chegasse em São Paulo Mas essa viagem Custasse 50 milhões de reais Qual é o tamanho Desse mercado E quantas pessoas Pagariam por isso Então Isso também tem que ser Economicamente viável Se você não tem o tripé Você cai Então pense muito bem Nos três pilares Desejabilidade Rentabilidade Execuabilidade Por exemplo Pensa que você construiu Uma máquina Que ela é super útil Vai mudar a vida Da população Todo mundo vai ficar Muito feliz Só que assim Para você operar Essa máquina Você precisa dos dois braços Das duas pernas Você tem que ter atenção 100% do tempo E assim Se você piscar o olho Se você se desconcentrar Você morre Quem usaria essa máquina? Essa máquina é o carro Você usa as duas pernas Os dois braços Ela vai mudar a vida Da população E se você piscar o olho Você pode morrer Então assim A desejabilidade Ela é proponerante Realmente busquem coisas Que tenham desejabilidade Muito forte E aí Para você chegar No nível de disrupção De você matar A tecnologia antiga É considerado Que você tem que ter Uma proposta de valor Dez vezes melhor Do que a antiga É como se a gente falasse Que andar de carro É dez vezes melhor Do que andar de cavalo E andar de cavalo É dez vezes melhor Do que andar a pé Ou andar de avião É dez vezes melhor Do que andar de carro Você só consegue Suprimir uma tecnologia antiga Tendo uma proposta de valor Dez vezes melhor Do que a antiga Certo? Então pense sempre Nesse tripé A desejabilidade Ela vai direcionar tudo Mas antes de pensar Na desejabilidade Eu sempre gosto De trazer um pouco Até trazer No lado da engenharia Para a área de negócios É ter noção Do mercado Que você está entrando Então assim Do lado direito Do seu cérebro Que vai determinar A compra E tem vários estudos Comprovando Que todas as compras Elas são emocionais Apesar das pessoas Serem muitas vezes racionais Então assim O lado direito O lado da emoção Da criatividade Ela Você vai pensar Na desejabilidade Os outros dois Do lado racional Vai pensar Execubilidade Economicamente viável Então Aí eu trago Do lado esquerdo A importância De vocês Entenderem o negócio Que vocês têm Quem conhece Essa história aqui A história do Do xadrez Quem conhece Não responde Certo O cara inventou O xadrez E aí O A pessoa do reino Ele ficou encantado Com aquele jogo Maravilhoso Mas ele tinha inventado Aquilo para se distrair Aí o reino O rei falou Vem aqui que eu vou te dar Um prêmio Porque eu realmente Fiquei encantado Com esse seu trabalho Então Muito interessante Ele falou Não, não precisa Não, peça o que você quiser Aí ele falou Não Pode colocar Um grão de trigo Na primeira casa Dois grãos Na segunda casa Quatro na terceira casa Oito Dezesseis Trinta e dois Até encher o tabuleiro Quando encher o tabuleiro Você me devolve Aí lembrando São 64 casas Sem abrir o Excel Pensando em ordem de grandeza O grão de trigo É muito pequeno Não sei se todo mundo tem essa noção Bem pequeno Quem acha Que teria uma xícara De grão de trigo Essa quantidade de grãos Levanta a mão por favor Uma xícara Vamos lá Ninguém acha que é uma xícara Um saco grande Quem acha que é um saco grande Pensa no saco lá De feijão Talvez Saco grande De trigo Quem acha que essa quantidade Já tem algumas pessoas Que acham que essa quantidade Seria um saco grande Tá certo Um caminhão inteiro Um caminhão inteiro de trigo Até o teto Quem acha que essa seria a quantidade Levanta a mão por favor Já tem um pouquinho mais Quem acha que é um vagão de trem Teve gente que não levantou para nenhum Não sei por que Mas assim Eu fiz essa conta gente Eu peguei Coloquei lá no Excel Somei Peguei no Google A densidade E aí você conseguia chegar mais ou menos No volume que seria E aí Isso É mais Do que toda a produção mundial de trigo Então assim Fazer conta É muito importante E a gente tem vários casos De pessoas que simplesmente Não fazem conta Eles acham que aquilo é positivo Porque é desejável Porque é até possível de ser feito Mas economicamente não é viável Então o primeiro passo que eu vou falar Na hora de pensar nas ideias Façam conta Certo? Então assim Conceitos Conceitos Sem dados Eles são vazios No entanto Dados Sem conceitos São cegos E tem alguns sites Que eu acho muito interessante Que eles fazem correlação de dados Que não tem nada a ver Um que eu acho muito interessante Foi um que eles foram Na escola Para avaliar o QI Das crianças E eles chegaram à conclusão Que as crianças de pé Maiores Elas eram mais inteligentes E esse dado Não tinha relação alguma Só que ele não Estratificou por idade Então as pessoas mais velhas Tinham os pés maiores E por isso Elas tinham melhores capacidades matemáticas Era mais ou menos Essa lógica Da falha que existiu Então na hora que você faz conta Você também Tem que se amparar Com conceitos do mercado Para fazer sentido Então façam conta Se amparando Nos conceitos do mercado Certo? Então só para vocês entenderem Pegando esse pilar Esse caso ele é real É uma empresa do Startup Brasil Certo? Então ele tem um produto Que é inédito do mercado Não existe concorrente E ele já tem Intenção de compra De alguns clientes Certo? Então os clientes Eles tem carta De intenção de compra Quando tiver concluído Ele tem uma excelente imagem Na venda do produto E Vem de quatro anos De pesquisa na universidade Então aí você Tinha capacidade técnica Desejabilidade E Tinha uma excelente imagem Quem acha? Quem investiria nesse negócio? Eu investi Se o Startup Brasil A gente investiu Quem investiria nesse negócio aqui? Quem não investiria? Quem não investiria? Poucos investiriam E ninguém não investiria Tem alguma Mas tudo bem O ponto é Eles não fizeram conta E quando a gente foi aprofundar A gente fez conta com eles Então aqui É um pouquinho Do tamanho de mercado deles Eles tem cinco potenciais clientes No Brasil E eles só vendem Dez máquinas por cliente Isso daria aí Cinquenta equipamentos Certo? Com a vida útil De dois anos Você teria Vinte e cinco equipamentos Por ano A um custo de cinco mil reais O que daria Um mercado total De cento e vinte e cinco mil reais Por ano Sendo que o Brasil É um mercado grande O que é que faltou Nessa empresa? Depois de quatro anos De pesquisa Não fez conta Aí você vai ter que ter Ou Estruturar a sua técnica De pricing E falar Não, cinco mil reais Não dá Vou ter que aumentar Esse preço E ver se existe um preço Para que essa conta feche Ou você vai ter que ir lá No mercado E identificar novos nichos Fazendo alterações Do produto Para conseguir ampliar o mercado Mas o ponto é Esse cara quebrou Entendeu? Então assim Ele ficou quatro anos De pesquisa Ele focou no trabalho dele Ele trabalhou bem feito Só que ele não fez Análise básica De tamanho de mercado Então pensem Nesse tipo de análise Nas análises quantitativas Principalmente Pensando em tamanho de mercado E viabilidade financeira Do produto Certo? E aí vem O lugar mais perigoso Que existe Para você fazer essas análises É sentado na sua mesa Então vá conversar Com as pessoas Vá conhecer seus clientes Vá ver O que a gente chama De elasticidade Do produto Quanto que as pessoas Estão dispostas ou não A pagar com variação de preço Então vá para o campo Entender como funciona Aquele mercado Certo? E aí você tem Esses três modelos Que são muito utilizados De pesquisa Primeiro É a quantitativa Você vai usar dados secundários Fazer contas Para chegar A algum sentido Você tem as perguntas Qualitativas Que são aquelas Que são abertas Então por exemplo Ah O que você mais gostou Desse produto? E ele vai lá e escreve O que ele gostou E o que eu recomendo muito Que é pouco utilizado É a etnografia A etnografia É você No ambiente Da pessoa Sem influenciar Aquele ambiente Para entender Como funciona Aquele ecossistema Então a etnografia Só para vocês terem uma ideia Eu fiz um projeto Que a gente trabalhou Com seguradora Seguradora de automóvel E o momento Que a pessoa tem relação Com a seguradora Na hora que ele bate o carro Isso é meio crítico Então a gente ficou Com o guincho Uma semana Entendendo Como era a relação Que a pessoa Que acabou de bater o carro Tinha com o guincheiro lá E aquilo dali Mudou A proposta de valor Para a seguradora A gente trabalhou Num projeto de macarrão Que a gente ficava Dentro do supermercado Identificando O que fazia A pessoa escolher O macarrão X ou Y E a gente conversava Com a pessoa Mas o que você fez A gente fazia testes Dentro do supermercado Mudando o posicionamento De gôndola Para ver se aquilo Influenciava No consumo do macarrão Ou não Então é muito importante Você ir para o campo E entender Como funciona Aquele seu mercado Isso vai te dar Insights muito importantes Na validação Do seu negócio Certo? Então aqui um pouquinho Da etnografia Que é exatamente isso É você ir no mercado E entender Aquele mercado Influenciando O mínimo possível Certo? Então assim Primeira coisa Quando você vai fazer Busque quem é a autoridade Naquele local Quem é a pessoa Que pode direcionar Para outras pessoas Quem é as pessoas Que podem te falar O que pode E o que não pode ser feito Então busquem pessoas Que são referência Então por exemplo O aplicativo Que a gente estava falando De perguntas Será que eu posso conversar Com a coordenadora Do evento Para participar Aqui de um Workshop Será que ela pode Me ajudar A compilar o material No final Para eu ver Como é que é a experiência Dela Certo? Então aproveite O máximo Essa oportunidade E uma coisa que é muito Importante é aquilo ali Descreva os fatos Então a gente fala Primeiro você descreve O que está acontecendo Depois você tira a foto Depois você filma Então assim Se você puder filmar Excelente Você bota uma câmera aqui E depois você assiste em casa Se você não puder Tire foto E por último E descreva E descrever Para mim aconteceu Uma coisa que foi Muito interessante Uma vez eu vi Conheci uma pessoa Que ela trabalhava Com teatro para cegos Deficientes visuais E aí ela falava Muito sobre isso Ela falava assim Eu não posso falar Que aquela pessoa Está feliz Porque a felicidade É uma interpretação Mas eu posso falar Que aquela pessoa Está saltitando Que está com sorriso Que ela viu o namorado E ficou com a respiração Ofegante Mas se eu falar Que ela está apaixonada Isso foi uma interpretação minha E na etnografia Você tem muito Essa característica De descrever O que está acontecendo E não a interpretação Daquilo Porque a interpretação Ela já traz Uma característica sua Quando a gente fazia Pesquisa etnográfica A gente ia para uma sala Colocava tudo Que a gente tinha Todas as fotos Todas as entrevistas Os vídeos E tal E a gente começava A discutir em conjunto Quais eram os principais Insights Que a gente trazia Daquela pesquisa etnográfica Então o foco É em ler O que está acontecendo Principalmente quando você vai Trabalhar em equipe Você vai explicar para outra pessoa Explique o que aconteceu E não sua interpretação Certo? A gente trabalhou em um projeto Por exemplo Que tinha muita Eles perdiam muita embalagem E eles mudavam Todo o processo Para reduzir a perda da embalagem E a gente descobriu O que acontecia Que tinha uma etapa do processo Que a pessoa Na hora de estocar Ele puxava pela embalagem Assim pelo lado E colocava A gente colocou uma fita Em cima da embalagem Ele pegava pela fita Melhorou para o funcionário E nunca mais perdeu a embalagem Se a gente não estivesse lá Vendo ele manusear O dispositivo A gente ia continuar Colocando um plástico Mais resistente Naquela embalagem Então em vez De a gente ter ido Para um plástico Mais resistente A gente colocou Um plástico Mais barato Com uma fita Para a pessoa Apoiar A embalagem E você reduziu O problema Que você tinha Com redução de custo Então Excelente E aí Eu vou passando Não sei se vocês estão percebendo Eu estou É meio denso É superficial Mais denso Então assim Eu vou preferir Passar por vários tópicos Com superficialidade Que depois vocês podem fazer A tarefa de casa Do que talvez Aprofundar muito Em pouco tempo Em um tópico só Certo Esse daqui É o mapa de empatia Então se você tem um cliente Pense O que ele vê Certo O que ele está vendo No momento que ele utiliza Ou que ele está de frente Para o problema que ele tem O que é que ele pensa O que é que ele sente No manuseio Então sempre Tentem trazer isso Para a realidade Do negócio Que vocês estão querendo criar Do negócio Que vocês já tem Certo O que é que ele faz E aí naquele momento Foi muito importante Entender o que ele fazia Que foi exatamente O que ele fazia Que reduzia Ou que gerava A perda O que é que ele ouve Então no processo De uso De enfrentamento Do problema O que é que ele ouve E aí você vai chegar Em duas grandes conclusões O que é que é uma dor E aí é sempre A gente bom Falar da diferença Da dor Do analgésico Para a vitamina E o que é que é o ganho Certo O ganho É o que ele tem De fato De bom O que ele fica feliz O que ele está disposto A pagar A dor Só para explicar Muito claro A diferença Da vitamina Para o analgésico Vamos dizer que está comprovado Cientificamente Que tomar vitamina C Complexo B B, B, B Todos os dias É muito bom Quem hoje Quer dizer Quem na última semana Tomou todos os dias Algum complexo de vitamina Levanta a mão Por favor Eu não tomei A gente tem uma pessoa Duas Então assim Última semana Todo mundo sabe Que é muito bom Talvez tem algumas pessoas Que sejam contra O uso do medicamento Mas ok O ponto é É muito bom Mas duas pessoas Dessa sala Tem quantas pessoas Nessa sala? Sei lá Sem Então 2% da população De fato está comprando Uma coisa Que é muito boa Só que é vitamina Se vocês ficarem Doentes De cama Assim que você não aguenta Levantar com dor de cabeça Quem aqui toma analgésico? Então assim Aí a gente vai Passou de 80% da sala É a diferença De você trabalhar Com vitamina E você trabalhar Com analgésico Foque nas dores Que são mais críticas Não entendi a pergunta Podem perguntar Pessoal Durante a Não Porque Carro Por exemplo A maioria das pessoas Olham e falam Ah carro é um Uma Ele resolve uma dor As pessoas querem Sair de casa E ir para o trabalho As pessoas querem viajar E tal Mas quase ninguém Compra carro Pela funcionalidade Que ele entrega As pessoas compram Um carro Por status Por valores Que são Anseios Que são vitaminas E não dores Assim Só para colocar Alguns Eu tenho um certo receio De afirmações Tão veemente Sem um dado Por exemplo Eu não sei se a indústria automobilística Está falando que o carro Eu sei que por exemplo O consumo de combustível É um fator de compra Eu sei que design É um fator de compra Eu não sei As motivações Então assim Mas só para colocar Não é porque é vitamina Que não existe o negócio Talvez o negócio Vitamina mais expressivo Que existe É o Facebook Facebook é um negócio Muito bom Dá muito dinheiro Só que assim Ninguém acordou Um dia e falou Nossa se eu não conseguir Compartilhar a foto Hoje eu vou morrer Entendeu Então assim Não é porque é vitamina Que aquele negócio Não pode ser rentável Que ele não pode dar certo O ponto é Que os negócios Que eles tendem a gerar Uma dor mais significativa No usuário Eles tendem a ter Um aceite muito mais fácil Então assim Não é Vitamina está errado E analgésico está certo Tem vitamina C Tem uma porrada De gente ganhando dinheiro E fazendo fortunas Com vitamina C O ponto é Se você identifica Aquela dor Que ela é mais crítica A possibilidade de conversão A possibilidade de trazer Novos usuários É muito maior Certo? Pessoal se tiverem dúvidas Também ao longo do processo Podem ir perguntando Então assim Esse A convergência disso É entender ganho Entender dor E aí eu sempre falo Dessa dor Tente definir O nível Dessa dor E busque as dores Que são mais fortes Aí um Um casamento Que é muito interessante Também É sair do problema Para a solução É Um problema Ele tem várias soluções E você vai escolher A melhor delas Mas o que a gente Encontra algumas vezes É uma solução Que quer identificar Um problema Então Eu tenho isso Que vai resolver tal coisa Por exemplo O meu problema É que eu vou sair Tá chovendo O restaurante Todo lotado Eu quero comer Na minha casa Tranquilo Ah, eu poderia Contratar o cozinheiro Eu poderia N soluções Os caras inventaram HelloFood Certo? Tente fazer o casamento Problema Solução Esse casamento É positivo Entenda as melhores maneiras De você resolver o problema O casamento Solução Problema Ele é mais difícil É Ah, eu tenho essa tecnologia Que plota no gráfico A idade média das pessoas Beleza Agora eu vou achar Que problema Para resolver isso Aí A pessoa É o que a gente chama De tech push Ele pega aquela tecnologia E tenta empurrar no mercado É difícil É mais difícil Essa abordagem Do que você Pensar primeiro No problema E gerar uma solução Focada em um problema Certo? Isso daqui Eu acho muito útil Muito útil mesmo Minha irmã é dentista E isso daqui Por exemplo No consultório dela Foi muito útil Porque o dentista Não vou generalizar Mas a minha irmã Ela pensava No paciente Sentado no consultório Eu falei Não, mas assim O que o paciente faz? Como é que ele te descobre? Como é que a experiência dele Na espera? Como é que a experiência dele Com sua atendente? Como é que a experiência dele No consultório? Como é que a experiência Depois do consultório? Como é que a experiência dele Em casa? Pense na jornada Completa do consumidor E veja como você Se relaciona ao longo Dessa jornada E não essencialmente Na hora que ele está Usando o seu produto Expandir essa jornada Pode inclusive Encontrar pontos Que são mais relevantes Então por exemplo No caso do dentista Existe um senso comum Que gera dor Que a pessoa tem medo Então ela colocou Ao longo desse processo Vários elementos Que acalmam a pessoa Então ela pensou Como é que a pessoa Vai se acalmar Na sala de espera Qual é o tempo Que ela vai reduzir Para que aquela pessoa Espere menos E fique menos ansiosa Como é que vai ser O próximo etálogo Então ela colocou Vários elementos Que acalmavam Então por exemplo Quando a pessoa Está sentada Exatamente na cadeira Que é o ápice do medo Vamos dizer assim Ela fica sentada De frente para um jardim Que tem um Então assim Ela colocou vários elementos Na consulta dela Que começava Lá quando o amigo Indicava ela Até quando a pessoa Voltava para casa Vários elementos acalmantes Por exemplo E vários elementos atrativos O ponto é Pense no seu produto Muito antes do uso E muito depois E essa jornada completa Ela pode ser aproveitada E ela deve ser aproveitada Certo? E aí Você vai pensando Sempre nesse tripé O que é tecnicamente possível O que é economicamente viável O que é desejável E se você conseguir Chegar nessa interseção Você tem uma boa oportunidade De negócio E é ali que você deve focar É ali que você deve aprofundar Com esforço Com energia Porque isso aí Sem dúvida É fundamental E aí Falando de boas ideias Falando Como validar uma ideia É uma coisa que a gente fala muito Sua ideia não vale nada Não vale nada mesmo Ah Às vezes uma pessoa fala Ah, você assina o NDA Para conversar Não assino não Porque sua ideia Simplesmente não vale nada Enquanto você não colocar isso em prática Enquanto você não tiver Alguma coisa de fato Você só está no mundo das ideias Então assim Ideia é commodity Execução delas não Então assim Quantas vezes você já escutou Um amigo seu falando Puta, eu tive a ideia do Zitaxi Porra, se eu tivesse Não significa que você teve aquela ideia Que você conseguiria ser aquela pessoa A execução é o mais difícil Até porque sua ideia Ela vai alterar tanto ao longo do processo Que é marginal a sua ideia inicial Então pense muito mais em execução Eu falei um pouco de ideia De algumas técnicas de validação Mas na prática O que importa é a sua validação E aí A gente foi tentar entender Qual era o perfil O que existia nas empresas Que estavam dando certo No Startup Brasil A gente consegue hoje Estratificar o potefólio A gente pegou alguns casos Que a gente considerava Caso de sucesso E a gente falou Pô, será que esses caras Antes de entrar no Startup Brasil Eles já tinham uma validação E uma atração prévia E aí quando eles receberam o dinheiro Foi a hora que eles pipocaram A gente percebeu que só 36% Das empresas tinham esse perfil Eles entraram no Startup Brasil Já validado Já tracionado Então assim 64% Não tinha isso Então não dá pra vincular com isso Será que o modelo de negócio era claro? Na hora que ele entrou no Startup Brasil O modelo era claro Já sabia como ia ganhar dinheiro Que canais que eles iam utilizar Também não foi expressivo É expressivo 55% é um número expressivo Se você for pegar a quebra É muito mais que isso Mas o ponto é Não foi o mais relevante A gente falou Não Talvez se aquele cara Tem 10 anos de experiência Na área De alimentos Vai ser determinante Para o sucesso da empresa É importante Mas também não apareceu Com maior frequência E aí o mais interessante Que as coisas que apareceram Com maior frequência Foram os aspectos Vinculados com a equipe Que foram A equipe com competências equilibradas Hoje 100% das nossas empresas Tem pessoas técnicas Como sócios A gente não tem nenhuma empresa Sem um sócio técnico E além disso O que a gente chama De equipes complementares É quando você tem a equipe Sócio Fundador Técnico Negócios E design Esse tripé É o design Muito pensando em usabilidade Do usuário Mais do que O aspecto visual Em si Então é design Com UX E o aspecto visual Então assim 91% Tinha essa equipe equilibrada Então pô Começou a aparecer relevante A gente tinha no caso Uma equipe Que não tinha uma pessoa técnica E aí E quando a gente foi Equipe com histórico relevante Experiência e formação Então quando a gente pegou Aquelas empresas Que estavam dando certo Todos Sem exceção A equipe de maneira geral Era complementar E tinham Experiências relevantes Nas suas áreas de atuação Já tinham passado Por grandes empresas Já tinham feito um PHD Inclusive Um mito que caiu Foi da startup Da pessoa de 20 anos Se você pega Os nossos empreendedores De sucesso Eles tem Mais ou menos De 30 anos Certo Alguns um pouco mais Alguns um pouco menos Mas a gente não tem No nosso portfólio O menino de 17 anos Milionário Nenhum Isso também é um mito Da startup Certo E aí Essa frase é muito legal Do fundador da Zappos Que é Pessoas incríveis Ao lado de mais pessoas incríveis Fazem grandes coisas Acontecerem Então talvez Mais importante Do que validar Aquela sua ideia Passar por todas Aquelas técnicas É quem é que está Do seu lado Quem é a pessoa Que vai te ajudar A fazer essa empresa Dar o próximo passo E aí Talvez Se tem uma boa ideia É ter uma boa equipe A gente viu que as empresas Que dão certo Tem boas equipes E é isso que a gente acredita Que ter pessoas boas Juntas E ao lado de mais pessoas boas Elas geram bons negócios Certo Então Se fosse para falar Um conselho Se é que a gente pode dar conselho É que Foquem nas pessoas Quais são as pessoas Que estão ao seu lado Quais são as pessoas Que se relacionam Elas são complementares Se a equipe tem o mesmo Pensamento em tudo Talvez isso não seja Mais inteligente Certo Então Esse aspecto Das pessoas É muito relevante Aí aqui eu vou deixar O meu contato Certo Eu vou abrir agora Para dúvidas Tem um anúncio Pediram para falar Da maratona de startup Livres Que está rolando Hoje aqui Então quem quiser participar Começa a colocar um pouco Em prática Também Vale a pena E aí eu deixei Mais ou menos Dez minutos Para a gente Tirar pergunta Pode ser do Startup Brasil Pode ser de um aspecto Específico Que vocês Acharam interessantes Então sim A gente tem dez minutos Aí de perguntas Para quem quiser A pergunta Vai ser pelo aplicativo Ou pelo Eu não baixei Você vê que não é fácil Converter o aplicativo Quem baixou Ah só eu que posso ver isso Oi tudo bom A minha dúvida É a seguinte Tu comentou Tu comentou Sobre a empresa Ela não começar Algo fixo Ela ser Essa coisa Mutável Que no fim das contas Resulta no crescimento E na expansão dela Mas a minha dúvida é Quando eu começo Com uma ideia E eu vou elaborando ela E chegam colaboradores Que colocam mais ideias Até onde eu posso Estar considerando A ideia deles Dentro do meu negócio Entende? Até onde Eu valorizo a ideia deles Dentro do meu negócio Sendo que eu Iniciei o negócio Então eu ainda Me considero majoritário Mas Até onde A ideia pode entrar Em Vamos dizer Em porcentagens Do quanto Ele vai ter da empresa A negociação De participação Acionária Eu acho Uma coisa Bem peculiar Eu só teria Um pouco De receio Tipo Eu sou o fundador As minhas ideias São as melhores Assim Quem vai Responder as suas ideias É o mercado Então bombardeia o mercado Com aquelas ideias Deixa ele te retornar Com quais são as melhores ideias Agora Como você vai negociar Com os seus dois sócios Qual é o percentual De cada um Pode ser aspectos envolvendo Experiência prévia Pode ser aspectos envolvendo Capital investido E sim O que Sei lá Vamos dizer Uma propriedade intelectual Informal Assim Eu pensaria Em validar Ideias do mercado Deixa o seu cliente Responder Quais são as melhores ideias Um segundo ponto Que é muito importante É focar Não adianta Você trabalhar 50 produtos Ao mesmo tempo Então tente Ter pelo menos Uma proposta de valor Clara E tente identificar Essa proposta de valor E ideias Que sejam incrementais Dentro dessa proposta de valor Ok Porque se você ficar pivotando A sua proposta de valor Em todo momento Você não vai dar o próximo passo Então se eu pensar Em um pouco de foco Na hora de você estiver validando Qual é a sua proposta de valor Qual é o produto Que você pretende apresentar E focar no seu cliente Respondendo o que é mais importante Ou não A participação Do seu negócio Aí eu acho Que é uma negociação Muito peculiar De você com os seus sócios Que eu acho que Uma das coisas Que mais dificulta O crescimento da empresa É briga societária Então é importante Que você e seus sócios Estejam confortáveis Porque também Às vezes você exprime A pessoa de um lado E aquela pessoa Ela fica insatisfeita E aquela bomba Vai explodir em algum momento Então talvez Já começar Desde o início Com um relacionamento Positivo com sócios É legal Valeu Tudo bom Eu vou fazer essa pergunta Na verdade É mais um Uma demanda Para ti Com base Num artigo Que eu li recentemente Qualquer um aqui Pode consultar No Google Que se chama E agora Facebook Que fala Sobre a questão Das patentes Na verdade Quem é dono Da patente Da rede social É a Amazon Não sei se tu sabia E Eu queria saber Em relação A Startup Brasil Qual é o apoio Em relação A minha ideia Eu quero registrar Minha ideia E na verdade No Brasil Hoje Não se registra A ideia Se registra O software Pronto O aplicativo Pronto Se eu quero registrar Minha ideia Já fazendo uma crítica Ao Michael Dell Eu tenho que registrar Lá nos Estados Unidos Eu não consigo registrar O meu código fonte Aqui Eu tenho que registrar O código fonte Lá E eu falo isso Porque eu faço parte De algumas equipes Que já tiveram As ideias roubadas E algo que é muito Típico aqui no Brasil Você inventa Tem a ideia Mesmo que você Não execute Lá eles pegam A tua ideia Executam lá E ganham dinheiro lá E tu não ganha Nem os teus royalties Nesse sentido O Startup Brasil Auxilia Nessa questão De direitos autorais E patentes É uma questão Muito peculiar Com as aceleradoras Voltando lá Para o conceito Até o Startup Brasil A gente entende Que o governo Não tem capacidade De operacionalizar Esse tanto de informação Então a gente Traz uma iniciativa privada Que sim Ela é responsável Por isso Inclusive Algumas delas Tem especialistas De propriedade intelectual Dentro Da aceleradora Aí eu volto Sempre para aquele ponto Eu acho que a melhor maneira De você proteger A sua ideia É ganhar mercado É crescer É tracionar Até porque eu volto Tipo A ideia Ela tem um valor Muito menor Até se você quiser licenciar Do que Uma coisa executada Então assim A melhor maneira De se proteger Uma ideia É tendo escalabilidade Com aquela ideia Entendeu Então assim Talvez Não sei mesmo Até que ponto Uma ideia Vai ser tão Eu não acho Eu não acho Que a Amazon É vitoriosa Pelo Facebook Porque eles inventaram Rede social Não acho mesmo Agora é Igor falando Entendeu Não é um juiz Eu Igor falando Eu não acho Que a Amazon Tem louro nenhum Com o Facebook Por exemplo Porque ela teve Uma ideia anterior E isso aí Talvez o Facebook Roubou Aí eu volto A execução Daquela ideia É muito complexa Tanto que olha A quantidade De redes sociais Que apareceram E que o Facebook Matou todo mundo Oi, bom dia Eu tenho uma dúvida Em relação A parte da aceleração Com o crescimento Rápido da empresa Como é que vocês fazem Para evitar o conflito Ainda mais Que nem vocês Dizeram Falou ali Que a aceleradora Tem 20% Da empresa Daí A pessoa tem Uma ideia Ah não A gente vai começar A seguir nesse traçado Que é divergente Da aceleradora Como é que isso funciona Especifica um pouquinho Mais a sua pergunta Exatamente o que você Quer saber Não, a relação De como fazer Um conflito Entre sócios Como é que vocês Tratam nisso Na STW Brasil Porque é A parte complicada Porque quando começa A dar dinheiro Todo mundo quer dinheiro Enquanto não dá Ou quando dá muito dinheiro Um pouquinho mais Um pouquinho menos Não faz diferença Mas na parte inicial Que começa a entrar Os recursos Aí como é que Se tem algum suporte Talvez com vocês Nisso Aí eu vou sempre Falar a mesma coisa Só pra você entender Hoje são 5 pessoas No STW Brasil Pra tomar conta De 180 empresas Em média Se a gente dividisse Todo mundo tivesse Essa função Cada um teria que Tomar conta de 30 Então assim Não tem como A gente realmente Não vai lidar No conflito Daquela aceleradora Agora o que acontece Já aconteceu São romperem E a gente apresentar Aquela STW Pra outras aceleradoras Isso já aconteceu Agora A regra do jogo Ela está dita Antes de você entrar Quando você se inscreve Inclusive o mito Dos 20% A nossa média é 10 As pessoas As pessoas gostam De citar o 20 A nossa média é 10 E tem outra Se você aceitou 20 Velho Assuma o seu papel De empreendedor Que aceitou 20 Então O que eu sinto Às vezes Dos dois lados Tem acesso Mas a regra do jogo Ela estava pré-determinada Muitas vezes Você Acerta aquilo E depois você fala Ah, mas não foi bem assim Mas Eu recebo o contrato Então várias vezes Eu chego Está no seu contrato Entendeu? Então assim É só porque Tem esse Eu vejo Tanto da aceleradora Que questiona algumas coisas Que eu devolvo Eu falo Vai, está no contrato Quanto a startup Que fala Está no contrato Então eu daria Um pouco mais de atenção Na negociação A negociação É um pilar crítico As aceleradoras São muito diferentes Então quando você vai Conversar com a aceleradora Tem uma que é extremamente Metodológica Que ela fala A gente segue isso aqui Tem uma que ela é menos Metodológica Que ela segue Sei lá Mais de relacionamento Então pensaria muito bem Na escolha da aceleradora Para buscar uma Que tenha alinhamento Com o que você pensa De negócio Isso vai mitigar muito A parte de conflito Bom dia Aqui Sou o Gustavo Melo Do núcleo de apoio A gestão e inovação Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E nós estamos vivendo Uma situação Acho que um pouco atípica Talvez para todos aqui Nós temos um edital Em aberto Com 20 oportunidades De empresas Para receber Não para receber Investimento Mas para consultoria Desenvolvimento E nós estamos E nós estamos tendo dificuldade Em receber inscrições Eu não sei se tu já viu Algum caso assim Parecido no Brasil Ou não De ter Nós temos o recurso Garantido Nós temos A verba Nós temos tudo Mas nós temos A dificuldade Não sei se é uma questão De uma cena local De Porto Alegre Região Que é um pouco Diferente Do resto do Brasil Mas nós temos Eu noto Uma dificuldade Em receber Inscritos E inscrições Para o nosso programa Não sei se tu tem Alguma notícia De algo parecido Ou se é uma questão Nossa mesmo Da universidade Para mim tem dois Motivos Ou é falha De proposta de valor Proposta de valor Não está atraente Ou é falha De comunicação Dividindo muito claro O problema Entendeu Ou mal comunicado Ou proposta de valor Que parece atrativo Para a universidade E não parece atrativo Para o empreendedor De maneira simplista Lógico Última pergunta Vem pessoal Bom dia Tudo bom Assim A dúvida que eu tenho É Você havia dito Que em base A cada 100 empresas 6 são aprovadas Se por exemplo Eu encaixasse uma ideia E lhe proposte E ela não seja aprovada Qual o melhor caminho Para melhorar a ideia E depois reaplicar Para daí sim Talvez ser aprovada Então vamos lá Só para pegar um pouquinho A gente falou muito de ideia O perfil das empresas Que passam no Startup Brasil São empresas constituídas Que tem em média 4 a 5 pessoas E fatura em média De 5 a 10 mil reais Para uma startup Isso já é um estágio Mais de dois anos De trabalho Então assim É mais ou menos Esse o alvo Hoje do Startup Brasil Então com a ideia A ideia A probabilidade De você passar É praticamente zero Sendo bem Aí assim Problema Não passei 100% de acordo Eu quero passar Que tipo de instrumento Que você vai utilizar O que a gente tem recomendado São instrumentos regionais Então aqui em Porto Alegre Por exemplo Eu sei que as aceleradoras Elas tem feito um trabalho De pré-aceleração O SEBRAE Tem feito em vários estados Eu não sei exatamente Como tem sido aqui Um trabalho muito forte Com essas empresas E aí as universidades Com incubadoras Então isso infelizmente Na ótica nacional Não é claro Qual é o caminho Mas a gente percebe Quando a gente entra Regionalmente As aceleradoras Com programas De pré-aceleração As incubadoras E alguns entes Como o SEBRAE Tem ajudado muito Aí por exemplo Nosso amigo aqui Acabou de falar Que ele tem um programa De mentoria Talvez seria um melhor caminho Para quem não passou E ainda está mais incipiente Para conseguir evoluir Mais o modelo de negócio Então aí Eu diria que é uma pesquisa Mais regional Hoje a gente tem Alguns pré-aceleradoras Que aprovam mais Então a gente teve O CID Minas Gerais Que focava em ideias Que aprovou várias empresas Do Startup Brasil A gente teve o Startup Farm Que é um pré-acelerador A gente tem a Germinadora Que é um pré-acelerador Então a gente tem Alguns programas De pré-aceleradora Que eles tem aprovado mais No Startup Brasil É quase um cursinho Para vestibular Mas a gente percebe Que é um movimento regional Cada região Responde de uma maneira Esses programas Beleza Vou ler a última O Startup Brasil Possui um fundo Para startups De inovação social A gente tinha uma aceleradora Que só investia nisso Mas não é uma tese específica A gente não tem uma tese Para nenhum setor Isso é uma discussão Provavelmente No futuro Terão teses específicas Verticais de economia Mas hoje não Não existe nada específico Mas a gente tem uma aceleradora Que é a pipa Que foca em negócio social Beleza? Pessoal, vou ter que encerrar Mais em respeito Ao próximo palestrante Muito obrigado Vou sair aqui Quem quiser a gente está com o stand A gente pode conversar um pouquinho Pessoal, lembre-se de avaliar O palestrante Através desse aplicativo Por gentileza Pessoal Antes de irem Eu queria só fazer um convite Hoje A partir das uma hora Uma hora da tarde A gente deve começar A maratona de startups livres Que vai ser como Uma espécie de pré-aceleração Para startups baseadas Em software livres Será no prédio 41C Sala 714 Estão todos convidados Obrigada 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 Obrigada